Nunca mais nos curvaremos às armas da repressão Somos a força que temos a moçar no coração Enquanto nos mantivemos todos juntos lado a lado Somos a glória de sermos Portugal resuscitado E agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido E agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Portugal pequeninho é pobrezinho Pois seja, Portugal pequeninho é pobrezinho Pois seja, isto bem repartidinho Dá para todos isso, mas já Isto bem repartidinho Dá para todos isso, mas já Veja um país novo, assim é que é Veja um país novo, assim é que é Não é livre, mas já Olha um país novo, assim é que é Porque o povo não é café interaction Não é livre de상 Social waterproof Não é livre de상 Especial e poder-los buenit sailors Ninguém vai levantar o chão Ninguém vai levantar o chão Veja o Pai Que não há só quem pode se encargar Quando um homem Quando um homem se apoia para estar Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo Isto aqui é uma orquestra, quem diz o contrário é tudo Então quero-te a palavra, não vai bem nos ministérios Mas onde fugir aos pés E da banda vai na estrada